Seja feliz e pronto. A idiotice é vital para a felicidade. Gente chata, essa que quer ser séria, profunda e visceral sempre. A vida já é um caos, porque fazermos dela ainda por cima um tratado. Deixa a seriedade para as horas em que ela é inevitável. Mortes, separações, dores e afins. No dia a dia, pelo amor de Deus, seja idiota. Ria dos próprios defeitos e de quem acha defeitos em você. Milhares de casamentos acabaram-se não pela falta de amor, dinheiro, sexo, sincronia, mas pela ausência de idiotice. Trate seu amor como seu melhor amigo e pronto. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselho para tudo, soluções sensatas, mas não consegue rir quando tropeça. Alguém que sabe resolver uma crise familiar, mas não tem a menor ideia de como preencher as horas livres de um fim de semana. É bem comum gente que fica perdida quando se acabam os problemas. E daí? O que elas farão se já não tem por que se desesperar? Tudo que é mais difícil é mais gostoso. Mas a realidade já é dura, piora se for densa. Dura, densa e bem ruim. Brincar é legal, entendeu? Esqueça o que te falaram sobre ser adulto. Tudo aquilo de não brincar com comida, não falar besteira, não ser imaturo, não chorar, não andar descalço, não tomar chuva. Pule corda. Adultos podem e devem contar piadas, passear pelo parque, rir alto e lamber a tampa do iogurte. Ser adulto não é perder os prazeres da vida e esse é o único não realmente aceitável. Teste a teoria. Uma semaninha para começar. Veja e sinta as coisas como se elas fossem o que realmente são. Passageiras. Acorde de manhã e decida entre duas coisas. Ficar de um mau humor e transmitir isso adiante ou sorrir. Bom mesmo. É ter problema na cabeça, sorriso na boca e paz no coração. Aliás, entregue os problemas nas mãos de Deus. Confie e espere só nele. E para relaxar, que tal um cafezinho gostoso agora? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina se feche. Seja você mesmo sempre. E viva a vida. Texto de Arnaldo Jaboa Legenda Adriana Zanotto